Ganhei um mangá inédito aqui no Brasil, quer saber qual é? Você liga que eu vou falar pra vocês. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje trazendo um mangá que eu ganhei e não tem no Brasil. Mangá inédito, muito legal, muito interessante. Vale a pena você assistir esse vídeo aí pra conhecer um pouquinho dessa obra. Quem sabe ela não vinha aqui para o Brasil. Então esse mangá eu ganhei do Hugo Magela. Ou Magela, me corrija Hugo se eu estiver falando errado o seu nome. Mas eu vou falar Hugo Magela. Ele é um assinante do canal e desde 2014, logo quando eu comecei a fazer os vídeos da minha coleção. Ele me acompanha desde aquela época. Sempre conversou comigo lá no Facebook. Então a gente acabou criando aquele vínculo ali até de certo ponto de amizade. Converso com ele até hoje. Até hoje ele tá aí participando no canal. E ele foi fazer uma viagem, um intercâmbio para o Canadá. E ele sempre mandava as fotos das lojas lá de quadrinhos, de actions figures. Cara, aquela coisa maravilhosa que tinha lá no Canadá. Ele me perguntava se eu queria que trouxesse alguma coisa. Mas não dá, é muita grana, né? Trazer uma action lá de, sei lá, de 60 centímetros. E ele foi mostrando como é que eram as lojas. E é bem interessante o quanto tem lojas muito boas naquele lugar. Que funcionam. Diferente aqui no Brasil. Que, por exemplo, temos a Comics em São Paulo. E fora em outros estados, dificilmente você vai achar uma loja. Num nível aí internacional como a Comics, por exemplo. Mas ele falou que ia me trazer um presente ali. E eu fiquei meio ansioso. Falei, pô, não precisa me trazer nada. Fica tranquilo. Mas ele falou, não, vou levar um presente pra você. Espero que você goste. E ó, ele tá aqui, ó. Acabou de chegar. Chegou pra mim o mangazinho. Que eu ganhei do Hugo. Então agora vamos saber qual que é. Porque ainda não sei. Ele fez todo um mistério aí. Mas já falou que era algo relacionado ao terror. Ele já veio alguma coisa ali do Junji Ito. Quem sabe. Então vamos abrir aqui pra vocês verem o que que veio. O que será que é? O que será que é? Portos. Uau. Portos. Eu nunca li portos. Dá um minutinho só. Que eu vou ali ler e já volto. Duas horas depois. Pronto. Já voltei. Já li. Já li. Pra você ver como é rápido pra ler, né? Ele mandou uma mensagem aqui pra mim. Fala Evandro, espero que curta o mangá É um prazer acompanhar seu canal Há mais de 3 anos, muito obrigado e continue Com um bom trabalho, eu que agradeço Ao Hugo por estar 3 anos Me ouvindo, eu sou chato para dedéu Está 3 anos me aguentando E todos vocês que assistem, claro, muito obrigado Por participarem no canal, sem vocês O canal não é nada, e acabei de ler Portos, é o mangá da Viz Media Muito interessante Do Jun Abe Esse mangá, e a primeira coisa Que me chama a atenção é a capa A capa tem um certo relevo aqui no nome As páginas São folha Eu não sei que tipo de papel É esse, galera, para eu reconhecer Não sei se chega a ser jornal Mas é um encadramento mais mole Então eu acredito que seja jornal Mas a capa bem bonita, bem interessante Com verniz, lombadinha Legal também E olha só que interessante, esse mangá Lá nos States, custa 9.99 dólares E no Canadá 11.99 dólares canadenses Vamos converter aqui Para reais O dólar normal Que está beirando aí Seus 3,60 Rapaz, é caro demais Um mangá lá Nossa senhora E a gente reclama do nosso preço aqui Daria quase 30 reais Um mangá desse Um on-shot Então quase 30 reais Para o mangá de Jesus e 30 pares Olha só Então cuidado quando for reclamado Os preços dos mangás aqui no Brasil E Portos conta a história De um jogo misterioso Que tem uma fase secreta Que ao atingi-la Um misterioso garoto Aparece e pergunta Se você quer ir com ele Para dentro do jogo Se você responder sim Você morre Temos nossa protagonista Azami Kawakami Que perde a sua amiga Para esse jogo Ela não sabe A garota ela se mata Ela acaba se matando E a sua amiga em luta Acaba indo na sua casa Ela prestar homenagens E ao adentrar o quarto Sua amiga Ela vê diversos colagens Na parede Um quarto bem estranho E acaba achando aquele jogo Que é um jogo de video game É um cartucho E decide ligar aquele jogo Para ver o que está acontecendo Porque a sua amiga Comentou com ela Um dia antes de se matar Sobre esse misterioso jogo Ou seja Ela revelou o segredo Da fase secreta Desse garoto misterioso E por isso Ela acabou morrendo E a garota decide jogar Esse jogo E o que acontece O misterioso garoto Aparece e pergunta Se ela quer ir com ele É um jogo sobre Maldições e espíritos É revelado depois O porquê que acontece Tudo no enredo O porquê que acontece O porquê que tem Essa maldição no jogo Quem é aquele garoto misterioso O professor de música Da nossa protagonista Também é bem participativo Na história Então ele começa a investigar E descobre Uma história talvez até trágica E bem interessante Que remete a um século Atrás de uma vila Que foi completamente Dizimada pela fome Pela guerra Pela brutalidade Pela violência E ficará a cargo Dos dois Tentar resolver o enigma E acabar com essa maldição Que vem fazendo Tantas vítimas Durante tanto tempo A arte é bem interessante Como vocês podem ver A arte do autor É bem legal Se você curtiu Hideout Que é da Panini Um one shot de terror Com certeza vai gostar Desse mangá Os japoneses Tem um dom magnífico Para fazer histórias De terror Quando você escuta Ah é um jogo Que mata Alguma coisa Que sai da televisão Você já pensa Que é alguma coisa Clichê Mas essa história Foge bastante Mesmo tendo sim Os seus clichês Ela consegue ser Bem original O final É bem interessante Deixa um gancho De que talvez Nem tudo tenha sido Resolvido Tenha sido concluído E alguma coisa Ficou pra trás Um mangá que se viesse Para o Brasil Tenho certeza Que venderia bem Uma história de terror Bem legal Não tem muito gore Nada excessivo É mais pra assustar Mesmo aquelas cenas De terror Aquele olhinho Atrás da cortina Mãos que saem do chão Então tem mais Esse tipo de linguagem Utilizado nesse mangá Então não espere gore Não espere cenas excessivas Pelo contrário O mangá é muito bem feito Muito bem produzido Vale a leitura Eu acho que Portos Tem uma grande chance De vir para o Brasil Porque é um one shot Bem interessante Eu fui dar uma pesquisada E vi que ele tem Uma vendagem bem alta Lá fora E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Vai ler Portos Vai conhecer um pouquinho Da sua obra Se você já leu Deixa nos comentários Para a gente saber O que você achou Se não leu Vai lá confere Volta aqui para me falar Não esquece E fiquem ligados Até os próximos vídeos Muito obrigado por assistirem Valeu e fui